A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi registrada uma morte causada por vírus respiratórios no dia 28 de outubro. Segundo a administração municipal, tratava de uma mulher com comorbidades entre 40 e 49 anos e que tinha tomado apenas duas doses da vacina contra a Covid-19. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia para explicar melhor para a gente esse caso aqui. Falar de Covid é meio assustador essa altura, né Alessandra? Não é nosso objetivo aqui ficar causando terror nem pavô em ninguém, mas essa notícia vem de certo modo nos preocupar mais uma vez, né? Exatamente, Nico. Essa mulher que ela não teve uma idade divulgada definida, a idade que eles falaram que ela tem entre 40 e 49 anos, Essa mulher, a morte dela, na verdade, acendeu uma alerta importante para todo mundo. A necessidade e a importância da vacinação, das pessoas manterem o cronograma vacinal completo, com todas as doses de imunização contra o vírus, contra o coronavírus. Essa mulher, conforme as informações da prefeitura, ela havia tomado apenas duas doses da vacina contra a Covid-19, contra o coronavírus. Essa morte foi registrada no dia 28 de outubro, aqui em Governador Valadares. Então, fica aí o nosso alerta, o alerta para todo mundo que ainda não imunizou, que vai imunizar, que vai garantir a vacina, porque tanto a vacina quanto as medidas sanitárias, medidas de limpeza, lavar a mão, usar álcool em gel, são as formas mais eficazes, as formas mais eficientes de combater e de evitar mortes iguais a dessa mulher, iguais tantas outras que a gente viveu há pouco tempo, são essas medidas. Lembrando também, já falando a respeito dessa questão de vacina, da importância do calendário vacinal de todas as outras vacinas, não só da Covid, as autoridades, as pessoas que lidam com a questão de saúde, estão afirmando. Doenças que já estavam erradicadas no nosso país, no nosso estado, elas estão retornando, porque a adesão das pessoas à vacina está muito baixa. Então, fica esse alerta aí. Infelizmente, uma mulher morreu por causa da Covid-19. Infelizmente, a gente tem que noticiar que é uma realidade, um alerta para as pessoas tomarem ainda mais cuidado com essa situação. Nico, é com você. É imunizar, tomar os cuidados devidos. Não tem mais a questão da forte da pandemia em si, pelo menos a Organização Mundial de Saúde já estabilizou. A partir dos números, do progresso, do controle, do que eles chamam de imunização de rebanho, que é a maioria das pessoas já imunizadas. Mas, doenças respiratórias existem, dengue, chikungunya, arbovirose continuam existindo e outras coisas mais que continuam matando. Obrigado, Viola Alessandra, por sua informação. É preocupante.